Olá a todos, sou o professor Eder Knapp e na videoaula de hoje vamos falar de técnica de mão direita, arcadas, cruzamento de cordas e também vamos falar da aderência do arco na corda. Mas o que é afinal a aderência do arco na corda? Se nós tivéssemos a possibilidade de usar um microscópio para ver a crina, a gente poderia observar que ela é cheia de cerdas. Essas cerdas elas agarram a corda. A gente tem aderência do arco na corda quando todas essas cerdas estão aderentes. E a gente não tem aderência quando parte delas está aderente, parte está agarrando e parte não está. Como fazemos para ter um arco mais aderente à corda? Primeiro é importante relembrar que a corda funciona horizontalmente. É como um pizzicato que a gente puxa para o lado. A gente nunca puxa a corda verticalmente, a gente não puxa o pizzicato para cima, a gente puxa sempre no sentido horizontal. Da mesma maneira devemos fazer com o arco, puxar ela horizontalmente. Nós temos a aderência do arco, ela está vibrando desta maneira, cheia. Como vocês podem observar. Para que isso ocorra, é muito importante a gente manter o arco usando toda a crina. Evitem usar meia crina. A gente usa meia crina somente em momentos específicos. A regra geral é usar a crina toda e o arco estar perpendicular ao cavalete. Agora eu vou falar um pouco de como funciona o movimento horizontal juntando com o movimento de dedos. Esses movimentos servem para que a gente não tenha uma troca tão bruta, digamos, de arco. Por exemplo, se a mão fosse parada, com os dedos fixos, vejam só quanto é difícil de fazer redondas as trocas. É muito mais difícil. Esse movimento que eu estava fazendo antes, que eu quero passar para vocês, chama-se movimento de antecipação. Ou seja, enquanto o arco ainda está indo, os meus dedos já estão preparando o movimento de volta. É como se eles agarrassem o arco, como um laço. O arco ainda está indo e os dedos laçam ele e trazem de volta. É mais ou menos um movimento assim. É difícil, é difícil de explicar, mas na prática vocês vão ver que não tem mistério. Olha só. São movimentos redondos. Eu estou exagerando bastante eles, para que vocês possam perceber. Olhem para a corda e vejam o quanto ela está cheia, o quanto essa vibração é plena. Isso é a mescla de aderência do arco na corda com movimentos de dedo, movimentos de troca de arco, movimentos de antecipação. Agora eu vou mostrar como o arco é alemão. Vejam no arco alemão como são esses movimentos. O princípio é o mesmo. Ambos os arcos trabalham com os mesmos princípios. O que muda é um pouco a engenharia do arco, a distância da madeira para a crina e também a forma de pegar. Mas o princípio básico é madeira e crina. Eu vou mostrar a aplicação desses movimentos na Sinfonia 40 de Mozart, por exemplo, para vocês verem o quanto eles são importantes na prática musical. Mostro agora com o arco francês. Agora eu vou mostrar a troca de corda. Música É muito importante que na troca de corda com ligadura, que é a que nós vamos falar agora, vocês entendam o que ela significa em câmera lenta. Para que haja uma ligadura de uma corda para outra, precisa haver um momento em que as duas se juntam, tocam ao mesmo tempo. Caso contrário, não há uma ligadura. Há um arco na mesma direção, separado. Como que a gente estuda isso em câmera lenta para entender a ligadura e os movimentos que ela envolve? Mostro um exemplo para vocês. Isso é uma troca de corda com ligadura. E esse é um estudo que vocês podem fazer com o metrônomo, por exemplo, contando dois tempos em uma corda, dois tempos com as duas juntas, e dois tempos na segunda corda. Então, entendendo, repito. Existem inúmeros métodos onde vocês poderão encontrar esse tipo de estudo. Eu recomendo o livro de Zimmermann, que é um livro que fala especificamente de arco. Bom, eu vou mostrar agora no arco alemão. Um bom exercício para treinar o movimento dos dedos na troca de arco que eu estava fazendo, é o que eu vou mostrar agora. Vocês não precisam tocar. Façam somente isso aqui como exercício. Mantenham a mão parada no mesmo lugar. Vejam só como ela está parada. Eu estou movimentando somente os dedos. Vejam só. Ou seja, acontece a troca de corda somente com os dedos. Isso aqui é um estudo, é um exercício. Na verdade, ele é um exercício para a movimentação. Se vocês trabalharem isso diariamente, com o tempo vão adquirir um controle tão grande que depois vocês vão somar aos movimentos do arco e eles dois juntos vão formar um movimento de troca de corda. Observem que no movimento que eu faço tocando, existe a junção entre os movimentos do dedo com os movimentos do braço. Esse é o espicato, que é um arco fora da corda. Porém, o seu fundamento está na corda. Eu diria para vocês que todas as arcadas, com raríssimas exceções, têm seus fundamentos na corda. Por que eu digo isso? O espicato tem os fundamentos na corda, porque o pensamento é horizontal. E no espicato também é. Porque quando estiver fazendo o espicato, continuarei pensando horizontalmente. No arco alemão é a mesma coisa. Outra coisa muito importante é que quando a gente for fazer a troca de corda, a gente deve levar o nosso braço junto. A gente não deve fazer isso. Deixar o braço numa posição e usar só o pulso. Devemos levar o braço junto. Por quê? Porque a gente tem que levar o peso do braço para a outra corda também. Para finalizar esta aula, quero mostrar para vocês como trabalhar o espicato. Como eu havia dito antes, ele se fundamenta na corda também, embora seja um arco fora da corda. Mantenha sempre os mesmos movimentos. Comece tocando a la corda. Com os mesmos movimentos horizontais, com o movimento de dedo, basta sair um pouco da corda. Lembrem-se que é importante levar o braço junto quando fizer a troca de corda. E nunca se esqueçam que o funcionamento da corda é horizontal e existem apenas algumas articulações verticais, mas elas são exceções. A gente nunca deve usar exceções para fundamentar uma técnica. Eu espero por vocês na próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí